Se você não quer perder o motor do seu Golf GTI, do seu Audi A3 ou de qualquer outro modelo EA888 de terceira geração, você tem que assistir esse vídeo, é muito importante e é uma peça muito barata para ser trocada, tá? Uma peça que não é cara, tá? E é importante. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o tensionador de corrente, tá? O tensionador é essa pecinha aqui, ela é da marca Ina, tá? Eu vou falar várias coisas, vou mostrar para vocês também essa peça e várias coisas que você deve se atentar até mesmo na hora da troca, tá? Esse daqui é o tensionador da corrente, eu vou mostrar ele mais de perto para vocês, tá? O que acontece com ele? Eu vou mostrar aqui de pertinho para vocês, para que vocês possam ver e eu também vou falar para vocês qual é o código da peça. Essa ponta aqui, ela fica empurrando a corrente do carro, do motor, para manter ela tensionada. Muita gente tem dúvida de como você vê, como você sabe se ela já está na hora de trocar ou não. Então vocês estão vendo que aqui dentro ela tem vários dentinhos, tá? Muita gente tem dúvida em como saber o momento certo da troca. Então se vocês olharem aqui, ela tem esse dente, essa marca aqui que é onde vem, né? Um grampo que ele trava essa peça para trás quando ela é nova. Quando você remove esse grampo, ele tem uma mola aqui dentro que empurra isso aqui para fora para manter tensionado. O que acontece? Normalmente é indicado trocar essa peça aqui quando ela está no quinto ou sexto dente, tá? Ela tem sete dentes. Então o ideal é que você troque sempre no quinto ou no sexto. Muita gente se pergunta, muita gente se pergunta como você vai contar os dentes, porque muita gente acha que você conta os dentes referente aqui à parte final. E na verdade não. Você conta aqui referente a essa cava que tem aqui, tá? Ela tem uma cavinha aqui e você vai contar exatamente. Então aqui ela está no primeiro dente, se a gente puxar ela mais para frente, vou puxar ela aqui, ela tem essa molinha que não deixa ela voltar para trás. Então por exemplo, aqui se vocês forem olhar, a gente tem um dente, dois dentes e aqui ela estaria no terceiro, tá? Então um, dois, três. Sempre se baseando nessa marca de cima aqui, tá? O código da peça é esse código que vocês estão vendo na imagem, então se vocês quiserem vocês podem dar um pause. Uma das coisas importantes dessa peça é que existe um modelo dessa peça com código com IT, que é fabricação italiana, e tem o código MX, que é fabricação México, tá? Eu recomendo que troque e procure pelo modelo italiano, não pelo modelo mexicano. Mexicano também funciona, mas eu prefiro peça italiana do que mexicana. E lembrando vocês, né, quando ela chegar no último dente, o que acontece quando ela chega no final, no último dente, é que ela pode se soltar daqui, né, e sair daqui de dentro. E aí o grande problema que você vai ter é que você vai perder o motor do seu carro, tá? Então ele vai perder o motor do seu carro e você vai ter um grande problema ali no motor do seu carro. Então, o ideal, na minha opinião, é que você troque ela. O recomendado de trocar essa peça é entre 4 anos, né, em torno de 4 anos, ou 140 mil quilômetros. Nobre, meu carro ainda não tá em 140 mil quilômetros, mas já deu 4 anos. Vale a pena trocar? Não. Vamos lá. Aqui, essa é uma peça que eu recomendo que vocês façam o quê? Que vocês sempre façam uma avaliação, tá? Então, deu 4 anos, leva a uma oficina e pede pra olhar quantos dentes já pulou aqui dessa peça. Ah, tá no terceiro dente? Não precisa trocar. Tá no quarto dente? Não precisa trocar. Tá no quinto ou no sexto dente? Troca, tá? Não deixa passar. Não é uma peça cara, é uma peça barata, é uma peça que vocês encontram em vários lugares à venda, É uma peça aí que vocês vão ter um custo muito baixo referente ao problema que pode ter no carro de vocês. A marca oficial, a marca original de fábrica dessa peça é da marca Ina, tá? Que é a marca que fabrica e entrega pra Volkswagen em Audi. E lembrando vocês também que vocês vão se perguntar, Ah, mas por que esses dentes eles vão pulando, né? Por que isso daqui ele vai aumentando aqui? Porque isso aqui vai empurrando, aqui do lado tem a corrente do motor, E a corrente ela é de metal, mas não significa que porque a corrente ela é de metal ela não estica, tá? Então o que acontece? O metal ele sofre dilatação, esquenta e esfria, E também com essa pressão, né? Empurrando ele de volta, né? Empurrando a corrente pra cá. E o que acontece? Conforme o motor ele gira em altas rotações por muitos e muitos anos, Essa corrente ela vai esticando. E conforme ela vai esticando e criando folga, Isso aqui vai empurrando a corrente pra ela manter sempre tensionada, tá? Caso isso daqui pule fora daqui, você vai ter um grande prejuízo, Você pode perder o motor do seu carro. Então eu recomendo que vocês levem em oficinas, Deem uma olhada em quanto os dentes já tá aqui, tá? Lembrando que vocês vão sempre ver pela marcação aqui nessa parte que eu mostrei pra vocês, E também eu tenho a mola aqui, Essa mola aqui, né? É a mola que vai aqui dentro, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Então aqui, ó, quando você puxa ele, ele sai inteiro, certo? E aqui ele vai essa mola aqui dentro, Que é a mola que vai empurrar todo esse conjunto, né? Pra fora, sempre ele vai manter tensionado pra fora, É uma mola bem dura, ó. Eu preciso das duas, vamos empurrar ela pra trás. E ela faz essa pressão, né? Pra cá, pra conseguir manter a corrente sempre pressionada, tá pessoal? Então, pra quem tinha dúvida, Tá aí o código da peça pra vocês poderem comprar. Recomendo que vocês sempre deem uma olhada, A gente já viu carros com 140.000 que não precisava trocar, Já viu carros com 90.000 que já precisava trocar, E não tem uma métrica exata, tá? Então varia muito. Pode ser que seu carro tenha 80.000 e tenha que trocar, Pode ser que seu carro tenha 140.000 e não tenha que trocar. Então assim, não tem uma métrica exata. O que é importante é que você dê uma olhada, tá? Então sempre vá lá, leva na sua oficina de confiança, Dá uma olhada, vê se você já tá na hora de trocar ou não. A gente aqui recomenda, e eu faço todas as manutenções no meu carro, Na oficina GT2 Car Service, Que é uma oficina de um amigo meu, Autorizada a Bosch, tá? De alta qualidade, inclusive só utilizam peças Bosch original, tá? Inclusive eles são referência da Bosch, né? São oficinas autorizadas referenciadas a Bosch. E lembrando que muitas peças da Audi, São da Audi e da Volkswagen, né? Que são colocadas no carro zero, São da marca Bosch. Por exemplo, essa peça aqui, Ela é fabricada pela Ina, E colocada nos carros zero quilômetro. Os bicos injetores do Audi, do Golf, do Jetta, da Tiguan, Do ZA88 terceira geração, Todos eles saem de fábrica da marca Bosch. Então lá você vai ter peças originais Bosch, E com grande qualidade, com garantia da Bosch. Então eu recomendo. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, né? O telefone e o site dessa oficina, Que fica aqui em São Paulo, Da Bosch Car Service, E pra você que tem interesse em fazer a manutenção no seu carro, Lá ou até mesmo, né? Dá uma olhada pra ver se já chegou ao ponto de trocar ou não. E quando se troca essa peça aqui, É recomendado que se troque também a corrente. Lembrando que essa peça, Ela só pula os dentes, Porque a corrente esticou. Então conforme a corrente vai esticando, Esses dentes vão pulando. Então quando for realizar a troca dessa peça, É obrigatório trocar, sim, A corrente do carro. Senão não vai adiantar nada. Você vai pegar uma peça novinha dessa, Vai colocar lá no carro, Como a corrente ela tá esticada, Ela tá maior do que o tamanho normal, Você vai colocar uma peça nova, E ela vai pular vários dentes de uma vez só. Então se você colocar uma corrente nova, E essa peça nova, Ela vai pular só pro primeiro dente, Que é o dente inicial dessa peça. Fechou? Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, Comenta aqui embaixo. E é claro, se esse vídeo te ajudou, Deixa aqui seu like, E é claro, se inscreve no canal, Que a gente vai ter muito conteúdo aqui também, Falando sobre manutenção da linha E888, Geração 3, Desse motor, dessa linha. E é claro, Se você puder, Comenta aqui embaixo, Você já sabia que tem que trocar esse esticador? Alguém já te falou? Alguma oficina já chegou a comentar com vocês? Se não chegou a comentar, Comenta aqui embaixo. E é claro, Se você já viu e já trocou, Comenta aqui embaixo também pra gente, Pra gente ter uma métrica ali de anos, E também de quilometragem, Quando que vocês trocaram essa peça, Então caso tenha trocado, Comenta aqui embaixo, Quilometragem e tempo pra gente saber, E a gente criar aqui uma métrica, Dos inscritos e das pessoas que tem esses carros, Mais ou menos quando fizeram a troca. Fechou? Então é isso aí, Espero ter ajudado vocês, Abração a todos, Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.